Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como usar o oxímetro no seu relógio, no seu dispositivo, ok? Se você navegar pelos menus aqui, né, ele tem vários gadgets, sei lá como é que fala esses barulhos aqui E eu adicionei o oxímetro, eu devia ter tirado alguns, enfim Se ele não aparecer aqui no padrão, né, acho que o padrão vem sem, né Aí você pode, eu vou remover só para mostrar como é que faz para adicionar Então vamos novamente aqui, vai navegando Quando chegar no final tem a opção de adicionar aqui, vamos achar o oxímetro Está dando reflexo aqui Vamos adicionar Tem várias opções de, acho que está em ordem alfabética aqui, vamos lá Flash, aqui ó, pulse ox, né, oxímetro de pulso E aí volta lá E Está aqui E aí quando você entrar no detalhe, ele vai mostrar as últimas medições, se você não Fez nenhuma, ele vai começar a fazer Então vou mostrar aqui, duas horas atrás eu fiz uma tabla com 96%, espera um pouquinho Ele começa a medir, né Esse modelo que eu estou mostrando é o Forerunner 955 Ele vai dar uma mensagem lá, keep still, né, fique parado Só que às vezes, mesmo ficando bem parado, algum movimento acaba, hein lá, ele conseguiu Às vezes dá uma mensagem para tentar de novo Agora ela mediu 96%, eu vou mostrar no outro modelo Esse aqui é o Forerunner 945, é um modelo anterior ao que eu acabei de mostrar, o 955 Eu tenho aqui também E esse aqui é legal, está vendo que em volta ele fica um círculo vermelho que vai crescendo Ele está medindo É tipo uma barra de progresso, assim, eu acho essa a forma mais legal E é um modelo mais antigo, né E vai dar provavelmente um dia diferente, 97% Ou seja, não é super preciso, mas dá para ter uma ideia aí dos valores Vou mostrar como que a medição, primeiro, essa imagem verdinha é o pulso, né Ele fica de tempos em tempos medindo a frequência cardíaca E quando mede a saturação de oxigênio, ele fica vermelho, né É uma medida diferente, uma forma de medir diferente E aqui eu vou mostrar no aplicativo que ele guarda um histórico aí Então aqui é o Garmin Connect, o aplicativo Pelo site dá para ver também Isso aqui são os exercícios que eu fiz hoje Fiz um monte de exercício hoje E aí vai rodando Ele fala um monte de informações, de sono E aqui é o que simetria Acho que tem quem está aqui, ó A última medição foi 95% Mostra as últimas Aqui Tinha algum lugar que ele mostrava de um jeito diferente, peraí É, não achei Quando eu estava estudando para fazer esse vídeo, ele apresentou de um jeito diferente Não sei se pelo fato de eu ter muitas atividades no dia E está meio cheio aqui É, ele está mostrando diferente Ou se mudou o aplicativo, mas enfim É, no site, acho que se for Ah, acho que é aqui, ó Treino, não, não é treino É saúde Estatística de saúde Aqui, ó Lembrei Aqui, ó Aqui embaixo ele mostra Hoje, dos últimos sete dias Os horários, as porcentagens, né A saturação de oxigênio E é assim que funciona Deixa aí seus comentários Dúvidas, críticas, sugestões Elogios, opiniões Compartilhe sua experiência Continua acompanhando Tamo junto Abraço Falou